Olha só, o voto por região. No Nordeste, o Lula está com 72%, o Bolsonaro com 28% de intenção de voto no segundo turno, segundo o IPEC. Norte, Centro-Oeste, Bolsonaro 55%, Lula 45% é uma região na qual o Bolsonaro de fato é forte. Sudeste, bem apertado, Lula 51%, Bolsonaro 49% está na margem de erro. E Sul, Bolsonaro 60%, Lula 40%. Para o PT, Minas Gerais e São Paulo são campos de batalha fundamentais na estratégia para vencer a guerra. Esse dado do IPEC ilustra isso para a gente, ou seja, a batalha mais importante é no Sudeste, além, claro, de defender o voto que teve. A Deise estava falando, você também, Lula, precisa defender o voto dele lá no Nordeste, tentar melhorar no Sul. Mas a batalha principal não é no Sudeste e não está em Minas e São Paulo, Toledo? É, Kennedy, sim e não. Vou dar uma de tucana aqui. Já que eles estão em extinção, vou, em memória, vou lembrá-los aqui. Por quê? Porque se o Lula, recapitulando o que eu falei, toda a estratégia do Bolsonaro na economia é jogar dinheiro no estelionato eleitoral, crédito consignado, auxílio, etc., para melhorar, não é melhorar, para ficar menos pior entre os mais pobres. E vamos lembrar que em 2018 o Bolsonaro ganhou, ele perdeu entre os mais pobres, que ganhou até um salário mínimo, mas só ganhou do PT, ganhou do Haddad, porque ele ganhou na faixa imediatamente posterior, que é de um a dois salários mínimos. E é nessa faixa que ele não estava conseguindo sucesso. É nessa faixa que o Lula consegue fazer grande parte da sua vantagem sobre o Bolsonaro. Qual é a estratégia dele? É continuar dando crédito consignado, dinheiro para essas cidades no interior do Nordeste, no Norte, onde ela tem um impacto sobre a economia, não é só sobre o bolso da pessoa, sobre o estômago dela que vai estar mais cheio. Movimenta toda a economia do local, até o comerciante fica mais feliz, ou seja, não somente apenas os pobres. Então, ele tem mais quatro semanas para fazer isso. A avaliação do governo, embora ainda com saldo muito negativo, está melhorando, ou seja, de alguma maneira está fazendo efeito. Então, ele vai continuar nessa batida. E quanto menor for a vantagem do Lula no Nordeste, menos votos ele precisa angariar no Sudeste. O Bolsonaro precisa angariar no Sudeste, porque ele precisa ganhar aqui e precisa ganhar para uma margem para compensar a derrota no Nordeste. Então, é um jogo que não dá para você mirar só em um estado, só em São Paulo e Minas Gerais, e esquecer os demais. Porque a diferença nos outros também vai impactar no resultado geral. Deise, como é que você avalia esse quadro das regiões? Liga aí. Eu estou no silencioso. Eu acho que é a mesma linha de raciocínio do Toledo. O Bolsonaro precisa virar e precisa virar bem em São Paulo, se quiser ganhar a eleição, né? Não tem muita saída disso. Eu sei que a gente vai falar depois dos apoios, mas eu acho bem simbólico esse apoio do Zema, porque eu lembro que em alguns momentos a gente até cogitou que o Zema poderia ficar neutro no segundo turno da campanha. E o Bolsonaro tem uma vantagem em Minas Gerais, que eu não sei se chega ao ponto de virar voto, mas ele fez, o deputado Nicolas Ferreira, que é o deputado com o maior número de votos do país, e foi um deputado que se elegeu justamente com o mesmo discurso do Bolsonaro, desacreditando a vacina contra a Covid-19, né? Então, eu acho que isso pode ter um impacto em Minas Gerais. Eu não sei se é o ponto de virar a eleição, mas pode ter um impacto bem forte, assim, a ponto de assustar. Agora, é aquilo que a gente estava falando aqui também. A gente tem ainda quatro semanas de campanha, a gente sabe que o assunto de hoje, daqui a quatro semanas a gente nem vai mais falar, né? Já vai ter mudado tudo. E eu continuo reiterando o meu ponto desde o início dessa campanha eleitoral. É o Sudeste, gente, não tem como fugir disso. É o Sudeste e agora é encarnar em Minas Gerais. E esses números da IPEC aqui sobre religião, eu sei que o tema agora é região, mas esses números do IPEC aqui sobre religião... Então, os números de religião aí que a gente analisa, os católicos, Lula 62, Bolsonaro 38, os evangélicos 66, Lula 34, e sem religião, Lula 63, Bolsonaro 37. Pode analisar, Deise, por favor. É porque tem muita capacidade para virar aqui, né? E aí entra um ponto que eu acho que é fundamental a gente sempre avaliar, e aí no que a gente estava falando de pesquisas também, Kennedy. Entre muitas mensagens que a gente recebe em redes sociais, uma pessoa me falou assim hoje, vocês ficam analisando os números frios das pesquisas e vocês esquecem que brasileiro é completamente emocional, e emoção não é quantitativa. Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse ponto da religião aqui, 62 a 40%, 66, 34, são números possíveis de diminuírem as diferenças. E num segmento em que o brasileiro é mais brasileiro do que nunca, que é na religião, onde ele é emocional e onde as pesquisas não pegam, né? Porque, como essa pessoa muito bem falou, emoção não é quantitativa, né? Então, isso também pode explicar algumas diferenças das pesquisas eleitorais, né? Mas é isso, assim, acho que é religião e sudeste, reitero o meu ponto. Filipe, faz uma análise pra gente sobre as regiões também, se quiser falar da questão do corte religioso, por favor. Não, da região é isso, é ampliar no sudeste, o jogo dele é ampliar no sudeste e diminuir no nordeste. Se ele conseguir isso aí, ele vai dar um calor. Vai até vencer a eleição. Se ampliar aqui, né, ganhar, aumentar a diferença em São Paulo, aumentar, diminuir em Minas, aumentar a diferença no Rio, no sul, e, de alguma maneira, diminuir no sudeste, centro-oeste, ele já tá bem. Se ele fizer isso, ele vai dar um calor no Lula com chance de ganhar a eleição. Agora, também não é um jogo fácil, né? Assim, não é no laco, né? Tem adversário, tem adversário. Por mais que eu acho que a campanha do Haddad tenha sentido o baque, e aqui em São Paulo está muito clara essa percepção, né? A campanha do Haddad não esperava ir para o segundo turno na segunda posição, esperava ter ido na dianteira, como as pesquisas indicavam, acabou não ocorrendo, sentiu o baque, sentiu o peso, mas isso aí é o que ele estava falando, né, Kennedy? Se passa três, dois, três dias, esse sentimento vai mudando, a militância volta a se organizar, a campanha volta a enxergar caminhos. Então, o Lula também tem um candidato forte em São Paulo, que é o Fernando Haddad, que foi prefeito da capital e tudo mais. O Lula vai ter essa dificuldade em Minas, né? O Zema já resolveu lá e já declarou apoio, ter dificuldade no Rio, mas ele é um candidato muito forte, né? Ele é um candidato muito forte, ele tem recall, ele foi presidente da República, ele vai viajar, ele vai trabalhar. Não acho que é jogo jogado o Sudeste, não. Acho que o Bolsonaro está numa posição um pouco mais confortável hoje, mas entendo que o PT também vai trabalhar para não deixar que ele abra uma diferença grande no Sudeste. Isso aí repete 2018, né? Acho que ele repete 2018. Uma grande votação no Sudeste, diminui no Nordeste, aí ele acaba ganhando a eleição.